E hoje eu vou te mostrar o segredo da rotina de banho para o cheiro grudar no osso por mais de 8 horas. Depois de você lavar seu corpo todinho com um sabonete, comece com uma esfoliação. Ela vai ajudar a eliminar as células mortas e esse daí com cheiro de pitai, gente, é incrível porque quem ama cheiro docinho com certeza vai se apaixonar. Após fazer a esfoliação em toda a pele, seu corpo fica gritando por hidratação. O hidratante vai prevenir o ressecamento da pele porque o esfoliante resseca bastante a pele tirando as células mortas. Eu faço uma misturinha do hidratante com óleo corporal e sim, gente, com a pele molhada mesmo antes de sair do banho. O óleo vai ajudar a resgatar o aspecto saudável da pele. Eu misturo ali com o hidratante, deixo a pele absorver uns 10 minutinhos e depois só deixo cair água corrente para tirar o excesso. Eu nunca fiz uma hidratação tão intensa quanto essa com a pele ainda molhada no banho. E pra finalizar, pra ficar com aquele cheirinho de formiga mesmo, depois de todos esses passos, com a pele ainda úmida, assim que você sair do banho, você já vem com um perfume borrifando em pontos estratégicos atrás da orelha, no meio do peito, entre as dobras do braço. O perfume, ele vai proporcionar uma fragrância duradoura na pele. E, gente, fazendo desse jeito, eu juro pra vocês, dura mais de 8 horas. Eu vou trabalhar e volto ainda com esse cheiro grudado.